E aí pessoal do canal, tudo bom? De hoje eu vou trazer para vocês hoje mais uma avaliação de produtos Dessa vez eu trouxe o fone de ouvido IW7 O IW7 para quem não sabe ele é uma réplica do AirPods da Apple Mas ela sim, é uma opção barata, só que aquela história, o barato sai caro Por que? Bem, vamos primeiro pela avaliação básica do produto Ele vem com uma caixinha, o mesmo esquema dos primeiros AirPods, certo? Abertura normal Ele tem um material, um plástico razoável Ele tem as mesmas propriedades, o mesmo formatinho Formato igual dos primeiros AirPods Qual a única diferença? Ele possui dois botões, um em cada fone Onde você vai poder fazer com que eles se conectem via Bluetooth E depois que eles se conectarem, eles vão se conectar ao aparelho Esse fone ele é 100% compatível com o iPhone, então se quiser comprar, fica tranquilo, certo? Olha lá, vou ligar eles aqui, quando a gente aperta aqui, olha, eles começam a piscar Quando eles pararem de piscar, porque eles se parearam e depois parearam com o celular Eles dão uma informaçãozinha ali, olha lá Vai ficar só um piscando, ele está procurando, olha, eles estão procurando o celular No celular Pareamento normal, a gente vem aqui, olha, Bluetooth Ele vai estar aqui Vai aparecer por aqui, olha TWS i7 mini Para ser mais exato que é este modelo Selecionei ele, ele vai conectar, olha Conectou, fácil Vai ouvir tranquilamente Outra coisa interessante é o quê? A caixinha dele, você vai carregar sempre através da caixinha Então a caixinha tem essa saídinha micro USB, né? Você carrega a caixinha, a caixinha tem uma bateria própria E eu posso carregar, vamos supor Acabou minha bateria na rua, eu só apertar aqui a caixinha Que ela já começa a carregar meus fones de ouvido Isso é muito bom Tudo isso é muito interessante Porém, qual é o defeito dessa criança aqui? O Bluetooth dele não é 5.0 O Bluetooth dele é um Bluetooth mais simples Então o que acontece? Qualquer outro sinal de Bluetooth que você tiver na rua Vai dar interferência nele Qualquer O sinal da Mi Band mesmo já dá interferência Na transmissão da música, do áudio Para esse fone Para o TWS i7 Qualquer coisinha, ele dá interferência E isso é muito irritante nesse fone Muito, 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 muito mesmo Tudo bem, ele é um fone que assim Eu paguei esse fone que eu paguei na 25 de maio Paguei 25 reais nele Só que assim, se tivesse me informado Tivessem me informado que Ele tinha toda essa interferência Eu não teria comprado ele Porque a interferência Você está ouvindo a música Daqui a pouco a música começa a picar Vai quase dar pausas Às vezes ele desconecta Porque ele perde a conexão Devido a interferência de Bluetooth Enfim Não recomendo esse fone Se você não quiser passar raiva Não compre esse aparelho Não compre esse fone de ouvido Com esse fone de ouvido Você vai passar raiva A menos que você vá usar Assim, um ponto muito específico No PC Ou em algum lugar que você sabe Que não vai ter nenhuma interferência De Bluetooth Aí talvez ele atenda a você Mas, do contrário Ele dá interferência sim E não é pouca É bastante interferência Certo? Bem, espero ter ajudado você Na sua decisão de compra Vou ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele joinha Para incentivar trazer mais vídeos de avaliação Deixar um comentário aí Falando se você comprou Se você não comprou Se você tem O que você achou Se o seu não dá interferência Vai que só um meu Justamente o meu Que dá uma interferência E... Vai ficando por aqui Valeu, falou, fui Valeu, bateu такой Ano com o botão Música 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 Legenda Adriana Zanotto